Olá, na nossa aula de matemática de hoje, vamos conversar sobre periodicidade. Já conversamos anteriormente sobre algumas funções elementares, conversamos sobre funções lineares, as funções quadráticas. Esse conjunto de funções elementares, elas têm esse nome e não é à toa, quer dizer, elas são as funções que, a partir delas, se compõem outras funções de natureza um pouco mais complexa. O grupo de funções que nós vamos analisar hoje são as funções que explicam esses fenômenos que nós dizemos fenômenos periódicos. Então, periodicidade está ligada àquilo que se repete sob mesmas condições em tempos e em tempos. Então, a cada período nós observamos a mesma situação que observamos anteriormente. E esta periodicidade, então, ela constitui um grupo de funções que se ajustam a esse estudo desses fenômenos. Para começar a pensar em periodicidade, a gente pode pensar primeiro na coisa mais elementar, na periodicidade mais elementar que a gente observa, que seria aquela com a qual nos deparamos todo dia, aquela que é ao acordar e ao dormir. Quer dizer, nós percebemos que a claridade do dia começa a um certo horário e ela vai afindar, vai por encerrar no final do dia, num certo horário. Quer dizer, nessa observação desse tipo de periodicidade, serviu para a elaboração dos primeiros calendários, né? Porque a passagem do tempo era medida em função dessa pequena variação. Uma das hipóteses possíveis para isso é pensar num ajuste como este aqui, onde a gente observa uma figura qualquer colocada na vertical. Essa figura qualquer colocada na vertical vai projetar uma sombra. Essa sombra não é a mesma durante todo o ano, né? Se a gente considerar uma cidade que não esteja muito próxima da linha do Equador, uma cidade como São Paulo mesmo, pode ser, por exemplo. Se nós considerarmos uma cidade como São Paulo, a gente vai observar que essa passagem do sol durante o ano, ela tem uma certa variação, ela tem uma diferença do sol no inverno e do sol no verão. Todo mundo sabe que o sol no inverno, ele passa mais baixo, como a gente chama, né? Se ele passa mais baixo, uma estaca colocada na vertical, projeta uma sombra maior, como está mostrado aqui nesse nosso desenho. Quando ele passa no verão, ele passa mais alto, que a gente chama. Então ele produz uma sombra menor de uma estaca qualquer colocada na vertical. Essa variação dessa sombra aqui, desde um valor mínimo, que é o correspondente ao que a gente chama do solstício de verão, solstício de verão aqui para nós é por volta de 21, 22 de dezembro, né? Até o que a gente chama de solstício de inverno, que aqui no nosso hemisfério vai lá para meados de junho, 21, 22 de junho. Essa variação dessa sombra, ela permite que a gente possa quase que fazer uma escala aqui para medir, comparar o tamanho da sombra com aquela posição do ano. Quer dizer, desde 21 de dezembro, mais ou menos, que é aqui o solstício de verão, até 21 de junho, que é o de inverno. Se a gente tivesse uma escala aqui, a gente teria uma variação de sombra que vai e volta, vai e volta, vai e volta nesses períodos que são os períodos regulares de passagem do ano. A sombra intermediária aqui, que seria neste ponto, seria o correspondente aos pontos de equinócio, que é onde começa a primavera ou outono, né? Pois bem, essa seria talvez a primeira ideia que se teve de tentar regular, entender um pouco a periodicidade. Há uma série de outras situações periódicas, não apenas o nascer e o cair do sol, que nos mostra essa periodicidade. Mas veja que interessante, se nós pedimos, como eu pedi, para uma criança, um jovem de 12, 13 anos, representar isso, representar esse movimento que está sendo observado nessa sombra, representar esse movimento por intermédio de uma situação gráfica, num plano cartesiano, olha só o que aparece, olha o que o jovem produz. Quer dizer, essa situação, sabemos que aquilo que está lá não é exatamente isso. Estou dizendo que isso é uma representação feita por um jovem que não conhece essa ideia ainda, da periodicidade de uma maneira completa, mas ela quer representar isso de alguma maneira. E a representação que se faz é desse tipo de coisa. Desce, sobe, desce, sobe, desce e sobe, à medida que os meses do ano vão passando. Essa é uma ideia que então parece embutida, mesmo nas crianças ainda já, né? De poder fazer com que essa representação seja o reflexo, né? Essa representação que está aqui seja o reflexo daquela periodicidade que se observa. Uma outra situação que a gente percebe periodicidade é essa que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Por exemplo, vamos considerar essa tabela que está aí. Essa tabela é uma tabela disponível em qualquer site que trabalha com altura de marés. O site da Marinha, por exemplo, talvez seja mais recomendável, mas enfim. Isso aqui foram dados recolhidos de um dia, de 1º de janeiro de 2014. O que a gente observa aqui? A gente observa que esses valores são as horas, as horas em que houve as marés, as alturas de marés. Essas alturas de marés, o interessante é que nós sabemos que as marés funcionam muito em função, né? O principal fator que interfere nas alturas, na variação das marés é a atração gravitacional da Lua, em primeiro plano e também do Sol em segundo plano. Mas a Lua, por estar mais próxima, ela interfere muito mais, sua gravidade interfere muito mais na formação das marés. Então, à medida que a Terra gira, não é? E a Lua gira junto, a gente sabe que tem aí uma situação de duas marés altas por dia, com um período mais ou menos separado. Como estão aqui, a gente pode observar, 2,53, depois 14,30. Quer dizer, há uma razão aproximada aqui, uma diferença aproximada de 12 horas entre duas marés altas. As que estão assinaladas com a seta vermelha são as marés altas. Então, 1,3, 1,1, 1,2 e assim por diante. Se a gente considerar apenas esses valores de marés altas, esses que estão assinalados, tentamos reproduzir aquilo que um jovem fez com a questão da sombra, a gente observa uma coisa mais ou menos semelhante. Claro que aí a gente precisaria fazer isso em uma planilha. Isso foi feito aqui. Recolhendo esses dados, esses dados todos aqui, colocando-os em uma planilha, a gente vai observar algo desse tipo. Notem como esse gráfico, esse gráfico que aqui está, é feito com uma planilha de cálculo, os dados foram lançados e foi feito o gráfico. Notem como ele mostra também uma regularidade bastante próxima daquela que o jovem reproduziu para o movimento da sombra. Evidentemente que essa regularidade só não é perfeita, só não seria quase que uma onda perfeita, porque não existe apenas a interferência da Lua e do Sol. Existem algumas outras interferências aí na história que fazem com que esses pequenos desvios que sejam mostrados aqui. Agora, se nós considerarmos dois picos aqui, nesse gráfico, dois picos sucessivos, e pudéssemos ter uma ideia melhor sobre isso, a gente ia perceber que entre esses dois picos existem mais ou menos sempre o mesmo tempo, período de tempo de diferença. Esse período de tempo tem a ver exatamente com as questões da Lua cheia e da Lua nova. Quer dizer, essas marés mais altas, lembrando que esse é um gráfico apenas das marés altas. Por que algumas marés são mais altas do que outras? Porque as marés altas são determinadas pela tração gravitacional da Lua. E a gente sabe até do cidadão que vive à beira do mar, os ilhéus aí da beira do mar, os caissaras, sabe muito bem que nas noites de Lua cheia ou de Lua nova as marés são mais altas do que as outras. Isso, em princípio, como um grande fator. Existem outros fatores que interferem, mas esse é o principal. Então, esse gráfico mostra essa periodicidade. Pois bem, o que mais a gente tem de periodicidade para confrontar? Esse é um gráfico que mostra, um gráfico simplificado, estilizado, da pressão, da nossa pressão, a nossa pressão aqui, a nossa pressão interna do coração. Se foram feitas medidas sucessivas de pressão, a gente observa que ela vai variando de valores, assim, repito, de mínimo e máximo, ela não é sempre a mesma, mas tomadas a cada intervalo de tempo, a gente percebe que tem uma variação. Existe também uma periodicidade, sim, interna ao nosso corpo, devido a essa variação da pressão. A periodicidade está presente em vários momentos da nossa vida. Agora, o caso mais essencial para a vida do ser humano hoje em dia, além do seu próprio coração bater, na nossa comunicação, isso é uma coisa evidente. Não há como negar que toda a comunicação que nós temos hoje em dia, a gente vive nesse século aqui, do 20 para o 21 na passagem, especialmente com esse avanço todo das telecomunicações, todas elas são baseadas nas chamadas ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas que a gente está reproduzindo aqui na forma de um osciloscópio, né? Isso é um osciloscópio que mede para a gente as ondas eletromagnéticas, mostra o formato dessas ondas. Então, esse tipo de periodicidade que é expresso pelas ondas eletromagnéticas está presente na nossa vida em todo o tempo, seja na telefonia, seja na televisão, no rádio, em toda a comunicação que existe. Pois bem, essas ondas eletromagnéticas são geradas, assim, um pouco fora do nosso espectro, mas enfim, elas são geradas por uma oscilação de uns elétrons, como se eu tivesse um fio onde os elétrons pudessem oscilar para cima e para baixo. Essa oscilação periódica, portanto, dos elétrons permite que sejam geradas essas ondas e elas se propagam em dois campos que são perpendiculares e a gente consegue, devido às frequências, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, captar melhor essas ondas, né? Bom, então, se tudo isso é tão importante, se é tão importante estudar periodicidade, quer dizer, nós, na matemática, precisamos criar uns modelos que nos permitam estudar essa periodicidade, analisar essa periodicidade, né? Isso que a gente chama de modelar os fenômenos, construir um modelo que permita que transfere, possamos transferir aí dos dados da realidade para um plano do nosso gráfico, das nossas proposições, das nossas suposições sobre o que virá acontecer em seguida. Esse é o processo de modelagem, né? Que a gente chama. Pois bem, essa construção de modelo passa, primeiro, por um conceito bastante simples de matemática, bastante antigo, que é o conceito das razões trigonométricas de um ângulo agudo. A gente está cansado de saber dessa história, quer dizer, isso desde o ensino fundamental, nós temos aqui um triângulo retângulo qualquer e para um determinado ângulo alfa, independente das medidas que tenhamos aqui nesse triângulo, se fizermos a divisão do cateto oposto ao alfa pela hipotenusa, nós vamos ter sempre o mesmo valor. Esse valor é um valor constante, que é a razão seno, que a gente chama desse ângulo alfa. Da mesma maneira, para qualquer triângulo, de qualquer tamanho, desde que seja retângulo, se tivermos o mesmo ângulo alfa, quando fizermos a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa, a gente vai ter um valor constante, que a gente chama de cosseno, e assim, da mesma forma, para a tangente. Esse tipo de situação é bastante presente na vida moderna, quer dizer, esse tipo de cálculo, independente da questão da periodicidade, ele está bastante presente, quer dizer, quando você pega uma situação como essa, dessa imagem aqui, que é considerada a rua mais inclinada do mundo, quer dizer, essa inclinação aqui, para a gente obter esse valor, a gente pode trabalhar isso com um valor porcentual ou com um valor que se refere a um seno, a um cosseno, a um tangente, mas todos eles medem essa inclinação a partir dessa relação de um ângulo que pode estar escondido ali, mas ele está presente aqui, um triângulo aqui, que tem um ângulo escondido aqui embaixo que me dá essa inclinação. De outra maneira, qualquer telhado, os telhados são feitos também desse jeito, quer dizer, existem as inclinações dos telhados que podem ser medidas a partir de senos e cossenos, muito embora o cidadão comum, normalmente, que vá para fazer o seu telhado, desconheça isso, porque trabalha com umas medidas paralelas, que são as medidas chamadas de porcentuais. Ah, vamos fazer uma inclinação de 20%, uma inclinação de 30%. Mas esses valores estão relacionados aos senos e cossenos da mesma forma. E por fim, esse desenho que aqui mostra, mostra uma situação de um topógrafo estilizado, eu acho que todos nós já vimos aí uma obra que vai começar a ser feita, lá os teodolitos colocados, medindo essas distâncias, medindo esses ângulos, e esses processos de triangulação, todos os que estão envolvidos, mexem sempre com senos e cossenos. Bem, deste modelo do seno e cosseno, dessa ideia do seno e cosseno, que nós temos aqui, nós precisamos pensar em construir um modelo para estudar a periodicidade. Então, parece simples pensar que algo que não tem bico, uma circunferência, falando no popular, quer dizer, algo que seja perfeitamente regular, possa expressar melhor uma periodicidade. Se nós imaginarmos um ponto girando em torno de uma circunferência, isto pode ser algo bastante regular, porque ela não vai dar saltos, não vai dar pulos, ela vai fazer um percurso que, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, enfim, traçam um arco que tem a mesma característica do próximo minuto, do próximo segundo, da próxima hora. Este modelo da circunferência, se justaposto àquela ideia anterior do seno e cosseno, permite, então, a construção de um modelo bastante interessante para a gente estudar a periodicidade. Então, vamos dar uma olhada neste modelo que aqui está a tela. Este modelo, o que ele nos mostra? É o chamado círculo trigonométrico. Nós colocamos aqui uma imagem interativa. Aqui temos um triângulo, a gente consegue perceber um triângulo aqui. Este triângulo, ele tem um cateto, nesta imagem, este cateto vale 08, este cateto é 06. Quer dizer, a ideia do ponto girando em torno da circunferência é uma ideia riquíssima, então, para se pensar na periodicidade. Para a medida que a gente varia a posição desse ponto, a gente pode observar, por exemplo, a projeção horizontal. Essa projeção que está marcada em vermelho, aqui embaixo, apenas essa. Pode ser uma das duas, vamos observar essa. Essa projeção, ela vai diminuindo até um valor aqui que seria nulo, passa um por um valor negativo, ela começa a decrescer e assim vai. E à medida que a gente girar esse ponto, a gente vai vendo a variação dessa projeção do ponto sobre sejo vertical, horizontal, perdão, variando. Essa variação, então, essa variação, a gente pode associar àquele primeiro gráfico que nós vimos, do tamanho da sombra que a criança fez, que ele subia depois que ele descia, ele subia depois que ele descia, é mais ou menos o que a gente observa aqui, que se a gente tem uma sombra de 0, de 1, né, vamos pensar no eixo horizontal, uma sombra de um certo comprimento 1, que vai diminuindo, 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 chega a 0, esse 0 aqui podia ser a associação com uma sombra mínima, né, no caso, e assim vai, ela cresce com o sentido contrário agora, chega a menos 1, depois diminui novamente, então ela faria um movimento, nessa associação, faria um movimento semelhante àquele do subir, descer, subi, descer, faria algo semelhante ao que a gente diz que é uma onda, né. Bom, nesse movimento, então, o que a gente tem é uma justaposição desses dois, dessas duas ideias, a ideia do trigonometro, do seno e do cosseno, com a ideia do ciclo trigonometro. Aqui, nós podemos observar nessa circunferência o seno, que é dado aqui ao lado, nessa simulação ali, aparece o valor, 0,66 de seno e 0,75 por cosseno. Bem, o nosso grande salto agora é partir desta circunferência, desse modelo que aí está, e crescer um pouco mais, pensando em como a gente pode tentar representar isto, esse movimento, esse movimento cíclico e repetitivo, na forma de um gráfico cartesiano. E a gente conseguir fazer isso, a gente está dando um passo grande para a modelagem, construir um gráfico cartesiano e a partir desse gráfico cartesiano conseguir encontrar uma equação que se adapte, se ajuste aos pontos desse gráfico cartesiano. Se nós fizermos isso, a gente terá, teremos construído, como disse, o modelo completo. Vamos ver então como é que podemos fazer isso nesse próximo slide. O que a gente observa aqui nessa simulação, também bastante importante. Aqui nós temos o círculo, aquele círculo trigonométrico, o ponto vai girar em torno do círculo, está certo? E vamos perceber que simultaneamente ao giro do ponto, as medidas dessas projeções, da projeção que está sendo feita no eixo horizontal, vai ser transportada para um gráfico. Então observe, observe o ponto de cima de cima de cima vindo aqui e o ponto vermelhinho movendo isso aqui. Há um paralelo entre as duas coisas, quer dizer, este gráfico que aí está, ele é um gráfico que envolve, portanto, um triângulo retângulo que está se movimentando aqui, um vértice do triângulo retângulo se movimentando o tempo todo aqui. E a gente vai tendo essa projeção, medida da projeção, aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo segundo esta relação que ali está. Então, esse gráfico que aqui está, esses dois gráficos, na verdade, esse é um gráfico que mostra composição, velocidade, enfim, outros conceitos que falaremos na aula que vem, mas enfim, aqui o que a gente tem são gráficos que nós dizemos que são gráficos de funções trigonométricas, gráfico de uma função do tipo y, resumidamente, igual a seno de x. Há umas constantes que nós vamos interferir aí no gráfico, mas enfim, em princípio o gráfico é y igual a seno de x ou y igual a cosseno de x. Então, dessa forma, a gente consegue uma equação, conseguimos uma equação que se ajusta ao movimento periódico, está certo? Se eu precisar determinar a posição de um sujeito nesse movimento periódico, de um ponto nesse movimento periódico, após um certo tempo, eu consigo fazer isso por intermédio dessa equação. Bom, então, estamos assim mais ou menos construindo os modelos, o próximo passo é pensar como é que a gente usa esse modelo para inúmeras situações, como é que a gente estuda isso, quer dizer, um dos campos mais ricos para a aplicação desse modelo é o campo da física. Eu queria mostrar para vocês, assim, para finalizar, então, esse pequeno modelo físico que é o modelo massa-mola, onde se utiliza essa ideia da reprodução periódica e a ideia da função de seno e cosseno para a explicação de alguns fenômenos físicos. Vamos dar uma olhada no próximo slide. Nós podemos observar aqui uma simulação do que a gente chama, do que se chama o movimento harmônico simples, o MHS. Nós temos aqui uma mola, não é? Com uma massa presa e à medida que a gente inicia o movimento, essa mola ao descer e subir, efetua claramente um movimento periódico. Esse movimento periódico está sendo traduzido para aquele, esse bastãozinho que acompanha os comprimentos aqui, que sobe e desce, sobe e desce, e o gráfico, então, acompanha isso. Vamos fazer novamente aqui. É claro que há uma enorme quantidade de variações que podem ser feitas nessa situação. Quer dizer, variações do seguinte tipo, eu posso, por exemplo, mexer aqui com a amplitude, tudo isso nós vamos conversar um pouco melhor mesmo. Quando mexer na amplitude, eu aumento um pouco mais o espectro ali varrido por aquele ponteirinho. E aí, quando a gente consegue isso, a gente consegue um gráfico que parece que é mais alongado do que o anterior. Está certo? Nós podemos fazer outras variações. Podemos trocar aqui o que a gente chama de constante elástica da mola. Constante elástica da mola aumentando a dureza da mola. Quantos mais eu preciso colocar nela para esticar a mesma coisa. Então, aqui eu vou botar uma amplitude também menor, eu vou conseguir uma coisa bem estranha aqui. um gráfico que agora a oscilação dele é bem menor. Oscila em uma faixa, em um espectro bastante menor. Bom, esse modelo do MHS, o modelo do movimento hormônico simples, é o modelo que a física utiliza para explicar uma série de fenômenos desde todos aqueles que envolvem basicamente geração e propagação de ondas. Nós vamos analisar um pouco melhor esse tipo de coisa, esse tipo de movimento e as funções associadas a ele no nosso próximo encontro. MHS. 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 MHS.